Bem, estou aqui de volta Hoje, na live São meio-dia e 52 Comecei um pouquinho tarde Mediante a correria do dia a dia Como eu digo, meu dia é Realmente muito corrido Eu costumo acordar cedo Quando eu fico na roça E venho fazer meus Compromissos matinais Com a minha ancestralidade E aí, a partir dos meus caminhos Matinais com a ancestralidade É que eu Sigo com Os afazeres de minha vida Então, essa é a minha Realidade do dia a dia Agradeço a todos que Me acompanham sempre com as lives Ontem eu falei sobre O Karameit Hoje, vou falar Sobre Eiji Oko Que é o segundo caminho E agradeço a todas as pessoas Que estão adquirindo Minha apostila de Odu Agradeço as pessoas também Que estão participando lá Do meu site Direitinho do e-mail Participando por e-mail Mandando suas perguntas Por e-mail Eu agradeço muito A participação de todos Que estão aí Me acompanhando sempre É um prazer enorme Estar com vocês sempre No final Eu sempre estou falando As receitas aí Eu te dei uma receita Sobre Eiji Oko É Uma receita Sobre o Karameit Para fazer Para rear No caminho de Exu Para ter caminho De prosperidade Caminho de dinheiro Principalmente quem vai abrir loja Quem tem comércio Quem tem negócios Até nenhuma casa de axé Mesmo precisa Fazer alguns oros Algumas coisas Sempre Para fazer com que a casa Esteja sempre prosperando Crescendo Cada vez mais É muito importante Tratar a casa de axé E muito importante Fazer uma casa de axé Caminho E a única forma De fazer a casa de axé Caminhar É tratar ela Da maneira que tem que tratar Fazendo ebó Dando satisfação a Exu Tratando o Odu da casa Fazendo isso Vai crescer Importa Tudo que passar dinheiro Tudo que for comercial Tudo que depende Do OUO Do Guindim Do Acossi O LB Tudo que precisa disso Precisa tratar Precisa cuidar Precisa fazer orô Quanto mais orô se faz Mais possibilidade de crescer Se tem É importante que se faça orô E mantenha um ambiente limpo Um ambiente bom Um ambiente tranquilo Que se lava a frente da casa Que tem várias formas de lavar Preparar um ativo Para soprar na frente da tua casa Para o adiano chegar Às vezes um inimigo Uma pessoa coloca lá Uma negatividade Uma coisa ruim E aí acaba fechando a sua porta Afastando os seus filhos Criando confusão No seu axé Então é importante Sempre preparando o seu atinho Assoprando o seu atinho Na sua porta Protegendo a sua entrada E mantendo o caminho livre Para que as coisas positivas Cheguem em sua vida E o muito importante é isso Vamos falar sobre Egiocor Aí antes de eu falar Sobre Egiocor Vou apresentar de novo Aqui para vocês Está aí Graças a Deus Está tendo ótima saída Ótima aceitação Todas as pessoas Estão adquirindo A postura de Meridio Logum Só tem Só tem a agradecer Estão todo mundo agradecendo Falando sobre diversas coisas bacanas E essa finalidade é essa É contribuir com vocês Fazer com que as coisas aconteçam Está certo? Então está aí Quem quiser Adquirir a postura Deixa aí um recado para mim No Facebook Eu respondo E passa aí Daqui a pouco Eu passo no meu WhatsApp também Para que vocês possam Entrando em contato comigo Para adquirir a postura de Meridio Logum Tem a postura de Meridio Logum Tem também aqui A postura de Yau Kuta Yau Está vendo? Olha aí As feiticeiras Yami Oxorongá Baba Dorichá Pajós Kubanazam Está vendo? Que fala sobre receitas Feitiço Fala sobre diversas coisas E também do culto Das Iá Para que as pessoas Entendam mais Sobre o que é culto É Yamin E tem muita coisa Que é muito desconhecida Ainda Dentro do candomblé Nosso candomblé Ainda pela falta Até de divulgação Mesmo das coisas Tudo muito fechado Sempre Aqui é uma outra Que fala sobre Olha aqui Que maravilha Essa aqui fala sobre Qualidades Yamin Orichás Origem E culto E qualidade Que fala sobre qualidade De determinados santos Yamin Com o Pajós Kubanazam Que fala sobre qualidade De orixá Para a pessoa Para entender melhor Sobre essa questão Do orixá E suas qualidades Que eu sei Também é uma confusão Muito grande Na vida de muita gente E esse trabalho aqui Foi um dos últimos trabalhos Que nós fizemos A postila Cozinha de santo Então nela Tem várias receitas Várias receitas Para sair dessa coisa Que eu costumo dizer Muitas pessoas Colocam sempre A mesma comida Para o santo E nós não gostamos De comer a mesma coisa Todos os dias Então acho que é importante A gente ter esse cuidado De estar sempre Renovando Colocando uma receita nova Uma comida diferente Para que o orixá Possa dando para a gente Bons caminhos Então aqui tem Akinotiu Tem Ipalo Apurelé Tem Emilodeire Tudo comida para santo Aguibedi Exu Que é Duas cebolas grandes Um quilo de camarão Médio Descascado Onze camarões grandes Como casca Meio litro de azeite Bambê Um quilo de farinha De mandioca E onze pimentas vermelhas Sal E aqui vem a modelo De fazer Forma de fazer Então nós temos Diversas receitas De comida para santo Para criar para eles Chuta aí A postila A cozinha do santo A cozinha do santo E é uma maravilha Também é o último trabalho Que nós fizemos E conto aí Com quem quiser adquirir É só entrar em contato Entra aí Vou passar daqui a pouco Para vocês aí O meu whatsapp Direitinho Ou então manda um e-mail Lá Que as coisas aconteçam Sozinha Exu é movimento Nós continuamos Exu para estar Em movimento E eu aproveito Esse movimento De Exu na minha vida E faço um milhão De coisas ao mesmo tempo Busco solução Em diversos lugares Não tenho que reclamar Da minha vida Porque eu entendo O que é Exu na minha vida Exu é movimento E eu estou sempre Seguindo o movimento De Exu E buscando solução Então eu dou palestra Eu dou aula Eu faço apostila Eu trabalho Em comércio exterior Eu tenho a loja Eu estou sempre me virando Num milhão de coisas Porque buscando recursos Sempre Para manter a roça Com dignidade E ter uma vida digna Como diz Ogum Ninguém chega ao sucesso Se não for através do trabalho Ok? Então vamos lá Exu Ejiocô Dois buzos abertos Dois buzos abertos Dois buzos abertos Então vai ser Quatorze buzos fechados E dois buzos abertos Então são dois buzos fechados Com a fenda para cima Como eu expliquei ontem E aquela que tira o negativo Dele a parte de trás Esse é o aberto Então são dois olhos Para cima abertos E as fendas fechadas Então quatorze fendas para cima E dois abertos Que é Ejiocô falando Tá? Ejiocô é encontro Dos dois casamentos Ou a convivência Convivência com os dão Né? Felicidade Inesperada Sucesso Na empresa Responde com dois buzos abertos Corresponde ao doze Na ordem da chegada Do sistema Ifá Aonde é conhecido Pelo nome de Otumuro Oturopon 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 Ejiocô é o odú Composto pelos elementos Da terra Sobre o ar Com predominância Do primeiro Sua figuração Indica Indica Iluminosidade Ou seja Quando A pessoa tem Esse caminho Ojiocô Ela tem que tomar Muito cuidado E procurar Trabalhar sempre A questão do equilíbrio Trabalhar os elementos Pares Por isso Também Ojiocô Tá ligado Também Aibedi Tá ligado Aorimedi Geralmente As pessoas Têm ojiocô No caminho espiritual Essa paixão Com dois orixás Que falam Na mesma altura No seu ori E tem que tratar Os dois Dentro da mesma condição Porque Senão Você diz Grandes desinquilíbrios Grandes desinquilíbrios Na sua vida Tá certo? Ojiocô É um ouduo Composto pelos elementos Terra Sobre o ar Transparência Corresponde ao ponto Cardial Oeste No Oeste E a carta do 15 A carta 15 do Tarou Isso é uma colocação Para poder As pessoas Que gostam Numerologia Que tem um incernimento Sobre a tradição urbana O seu valor numérico É o 14 Suas cores São Tá relacionado Aos pais Tá bom? Costumo dizer Que o 14 E o 16 Se o 16 É a mãe dos pares O 14 É o pai dos pares Ok? Tudo que Tudo que foi estampado Com estas cores É um ouduo feminino Tá? Então Tudo que se relaciona Com as cores Vermelho Preto Azul Tá ligado Ao poder de Ojiocô Na terra Tá? Toda a cor estampada E dá-se ao poder de Ojiocô Que tá vinculado Ao elemento terra Ontem eu falei Ontem eu falei Sobre o elemento Fogo Orixá Ontem eu falei Sobre o Orixá Orixá Desperamento Né? Do sistema Da cólera Tá tudo ligado Ao vermelho Hoje Nós falamos O Orixá Vinculado A terra Tá? Nós temos que entender Que o vulcão É o fogo Que nasce Dentro da terra Então a terra Tem muita Particularidade Com o vermelho O fogo Então o Ojiocô Também Comunda Muito Com Essa cor Vermelha Embora ele Seja O preto Vinculado A terra Ok? Então a terra Ela tem Essa inconstância A terra Ela te mantém Mas ela lhe cobra A sua permanência Tem que dar satisfação A terra Tudo que se faz No mundo Tem que dar satisfação A terra Quando se faz Orupa O primeiro é dia Cai na terra Quando vai se fazer Qualquer coisa A primeira água Vai na terra Tudo tem que dar Satisfação a ele O nile Tudo tem que dar Satisfação a terra Porque a terra É o seu É o maior Mantenedor No aê E você É terra Todo mundo é terra Porque nós somos Ara aê Corpo Vindo da terra Todo mundo É terra Ok? A terra É o elemento Mãe Primordial Da existência humana Ok? Então é importante Tá? É representado Esotéricamente Um fato Dentro de um útero Tá? É um feto Dentro de um útero Ok? Então ele fala Aquele que ainda Vai vir para o mundo Né? Mas aquele que depende Do outro O feto no útero É aquele que vai nascer Mas ele depende Do alimento Daquele que está Carregando ele Então continua Sendo os pais Ou seja Depende de duas pessoas A que vem para o mundo Depende da que já está no mundo Então ele fala Novamente De Oko O caminho sempre em par Ok? Sempre um que depende Do outro Né? De Oko É o Odu Que fala que ninguém Vive sozinho E um depende do outro Para alcançar seus caminhos Alcançar alguma coisa Bacana na vida E o importante Importante isso Importante pensar nisso Tá certo? É Referência à gravidez De Oko Não age diretamente À gravidez Aqui Eu vou falar Futuramente De alguns Odus Que estão relacionados Diretamente À gravidez Que não é o caso De Oko Tá? Não é o caso De Oko E Oko Não age diretamente À gravidez Ele fala paralelamente Então é muito importante Que em conta Alguns pais E nesses pares Se relacionam Com alguns Irumalés Que estão relacionados A não A não auxiliar No nascimento Ou seja Eles acabam contribuindo Contra o nascimento No aguento Então se faz Absolutamente A mulher Quando está gestante Ela faz muito Torô No caminho De Oxê E buscando Toda a magnitude E o conhecimento E a sabedoria Do segredo Sobre os elementos De Oxum Né? Por quê? Porque está em Oxum A proteção Para afastar Alguns Irumalés Para que essa criança Venha para a terra Não seja fecundada De coisas negativas E que não sofra Nenhum tipo de retalhamento No aí Na sua chegada Né? Que possa chegar com saúde E desfrutar de boa saúde No aí Porque nós temos Irumalé Que gera cegueira Que gera Várias diversas coisas De doenças Que nós temos Aí quando a criança Vem bem Quanto caso Nós temos De criança Que nasce bem E aí Seis, sete dias Que nasceu Fica toda mole Vai ver Aparece uma doença Daqui a pouco Fica parapédica Fica paralítica E muitas das vezes Aquele Irumalé Que está do lado Para aguardando E como não foi feita A proteção Que não é um hábito Do Brasil Fazer proteção Para a criança Quando nasce A criança acaba Sendo fecundada Por essas energias Negativas Que estão no aí Ok? Só para explicar Nesse Odul Por ordem de Ofumeidi Foi criada a terra E por esse motivo É um signo ligado A abundância E a riqueza Foi esse signo Que criou As montanhas E também os Odus Gêmeos O Ruô Quer dizer O Ruô É Bedi Tá? É Toda vez Toda vez Que vamos fazer Alguma coisa Com esse Odul É importante Tocar no solo Com a ponta dos dedos Depois roçar E levar Seu próprio peito Pronunciando Ileró Ou leio Leló Leló Ileró Ou leló Leló Como forma De saudação Saudar a terra Pedindo permissão Porque ele se apresentou No jogo E os elementos da terra Vão falar com você Então você precisa Autorização O Aie Para poder pronunciar Alguns nomes Que já vem Vinculado Ao elemento Terra Ok? É um Odul Ligado também A Kinesi 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 Espírito feiticeiro Sexo feminino É muito temido Pelas mulheres Grávidas Pelo seu poder De provocar Aborto E partos Prematuros Foi aquilo que eu tinha dito Já falei anteriormente Sobre a questão Da influência dele Também no nascimento E o cuidado Que se tem que ter No nascimento Alguns preparos E buscar auxílio De alguns orixás Que estão ligados A gravidez A gestação A maternidade Para proteger-se Contra coisas negativas É muito importante Ter esse cuidado Principalmente Quem é do axé Quem está dentro do axé Quem está inserido no axé Tem que ter a precaução E estar fazendo orô Fazendo particularidade Para seus filhos Para que eles não sejam Assediados Por energias ruins Que estão no mundo Para não causar dano Na vida deles Então é muito importante A gente ter esse cuidado Muito importante Está certo? Vamos lá Está ligado também A bruxaria O Jeoku É um Odul também Que é muito forte Na bruxaria Mas por isso Que nós temos os pares Que estão se calçando Nós temos no poder Feminino É Adjé E no poder masculino É Oxô Adjé é feiticeira Oxô Feiticeira São os pares Que se combinam Para manter o equilíbrio No aí Tá? Tá? Nesse Odul fala Omolu Ogum Xangô Batalá Odudua Osang Oxumare Egungun Yamin Ibede Tudo fala Tudo fala Tá? Tudo fala Quando o Adjé O Adjé O Adjé Está perseguindo uma pessoa O caminho é horrível Tem que tomar muito cuidado Porque coisas horríveis Estão para acontecer na sua vida E é necessário Que se tire rapidamente um ebó É necessário que corra na roça do Canambué Busque auxílio do Sebalo Alorixá Da Sué Alorixá Para tirar o ebó certo Para afastar o caminho do Adjé Que está na sua vida Porque ele vai causar danos terríveis E você vai ficar rodando E não vai chegar a lugar nenhum Muito importante cuidar nesse caminho Para ter boa sorte Viu? Pela amarração de Ibo Quando em irê positivo Diocô pode ditar atitudes puras Inocente Revela sensibilidade artística Dignidade Evolução material e espiritual Conquista de posição Elefadas Vitórias Honrarias E encontro De dois corações Casamento Convivência Relacionamento sexual Empreendimento Bem sucedido Em ossobo Negativo Pode indicar Possibilidade de aborto Ou parto Prematuro Inveja de terceiros Atraso De vida por ouro grande E trabalho de feitiçaria Feito contra o consulente Melancolia Perdição por amor Separação da família Principalmente a mãe Frigidez nas mulheres Impotência Nos homens Inimigos Ocultos E Diocô Fala As seguintes Dividais Orixás e Urubais Amolu Oxumare Ogum Xangô Dudu Ananã E Beide Também encontra-se Aqui Egungun E Amin Vodun De Sapatá Daí Rondô Ogum Avioso Nan Arroro Maú E Copovodun Interpretação Pelo sistema Dos quatro pontos Cardeais É Antigamente Hoje Paz não se faz mais Mas antigamente Quando você ia jogar Um blues Você ia olhar O seu Odú Olhar seu caminho Olhar seu destino Olhar as coisas Da sua vida O Babalorichá Perguntava Fulana Me diga uma coisa Que lua que nós estamos Que não se pode tirar Esse ebó No tal caminho A lua fala Oxupá Oxupá É a lua E aí Em que caminho Que nós estamos E aí É saber qual lua Para saber se aquele caminho De ebó Vai ter efeito Naquela lua Porque a lua Pode neutralizar O poder De um determinado ebó Entendeu A lua pode neutralizar Por isso tinha que fazer Na lua Acerta O ebó Mas tudo isso Hoje virou bobagem O povo mais jovem Hoje dentro do axé Estão com uma Uma questão Hoje que tudo É bobagem Tudo virou bobagem Nada mais tem sentido Tudo é maluquice Do passado Né Aí hoje Eu vejo o que A pessoa Quando vai fazer Um candomblé Ela não consulta O beirinho de longum Ela não prepara A sua casa Ela não prepara O seu portão Tá Ela não trata O seu caminho E aí quando vai Trocar a festa Tem toda aquela Incomodação Tem problema O ajé Dentro da roça Pegando Os filhos se pegando Alto esturmuto Na hora do candomblé Várias coisas acontecem Às vezes o dano chega O candomblé começa Além do horário Que era pra começar Ninguém Isso e outras coisas Mais que nós sabemos Que acaba acontecendo Tudo por quê? Porque as pessoas Estão ignorando o axé Hoje existe Hoje não existe As pessoas Ignorando o axé O orixá escolhe Tu vai pro jogo Aquele babalorixá Ou aquela Galorixá Fez o jogo O orixá Pediu a mão Daquele babalorixá Daquela galorixá Aí você vai Toma obrigação Aquele pai Ou com aquela mãe Aí alguma coisa acontece Você toma um tombo Um carro bate no seu portão O vento levanta Seu telhado Aí você Ou então você É comedido Por algum tipo De patologia Você atrela Tudo isso À mão do babalorixá Ou da ilorixá E você não Para pra ver Que aquilo Tava no seu odú E aquele babalorixá Ou aquele alorixá Foi escolhido Pelo seu ancestro Para amenizar Aquele Adjé Adjé Que vinha Estar com você Estava no seu destino Ia acontecer com você Ia ser bem pior Ia ser de forma Muito pior Você poderia perder alguém Alguém poderia ir embora Para Orum Morrer Né Então o seu orixá Buscou aquela pessoa Que poderia amenizar Porque ele também É um ser humano Ele não vai Resolver a sua vida Ele vai amenizar Aquele Adjé Que tá no teu odú Né E que vai chegar E ele foi a pessoa Ou ela foi a pessoa Que o seu ancestro Achou Procurou E trouxe pra você Pra amenizar Essa negatividade Pra que você Possa vencê-la Porque ela já Tava no seu odú Se a gente Acredita na ancestralidade Tem muita coisa Que a gente passa Na vida Que já tá Transcrito Pra gente passar E muitas das vezes O ancestro Ele faz o que? Ele procura Buscar um caminho Que seja Menos doloroso Saiba Que seja Menos pesado Que você possa Vencer essa dificuldade Você entendeu? Então Ele buscou Aquele babado Errada Às vezes Você ia bater Com o carro E ia morrer Preso Nas ferragens Mas como aquele Babalorixá Como aquela Ialorixá Conseguiu Amenizar Aquela negatividade Que tava no teu odú Você perdeu O material Como diz a história Se foram os anéis Mas se ficam Os dedos Mas o ori Humano A cabeça Humana E as influências Negativas Ela é menin Que atua Na cabeça Daqueles que permitem Ninguém fala Porque não existe lealdade Infelizmente O candomé Virou Uma questão Comercial mesmo Embora Não se faz nada Sem dinheiro Como eu disse Exu é movimento A gente precisa do dinheiro Pra conduzir a roça Fazer as festas Dar comida pro povo Dar o ibó Pros orixás Pra igum Pra iá Precisa dar Então pra dar Tem que ganhar É óbvio Mas não pode Estar o dinheiro Sempre no primeiro ponto A gente precisa do dinheiro Mas nós como sacerdote Temos que ser flexível Pra tentar fazer Com que a pessoa Consiga fazer A ritualística Consiga fazer O que tem que fazer Esse é O nosso papel Enquanto sacerdote Nós temos Essa obrigatoriedade De fazer isso Cabe Ao sacerdote A sacerdotisa Fazer isso Entendeu? E aí Uma grande parte De Baba Lurixás E a Lurixás Pensando no dinheiro Eles não Não chegam Não Realmente O Du tá dizendo O que ele fez Foi certo O que ela fez Foi certo Se ele não tivesse Feito isso Você tinha passado Por situações piores Porque tá Marcado no teu caminho Tá Aqui no Giloban Né Do 13 O Ieku Tá falando Que realmente A morte Tava rondando vocês E se ele não tivesse Feito o que fez Da maneira que fez A morte tinha chegado Então vocês passaram Porque passou Pela fagulha Sobrou Um efeito colateral Porque foi feito O Adjé Ou o Adjé Tá na tua vida E você teria que passar Por isso Mas você passou Pelo terço 70% ele conseguiu Amenizar Ele não vai conseguir Amenizar tudo Porque foi determinado Por Elê do Mar Lá no Arum Que cada um Passaria No aí Suas dificuldades E cada um Cargaria os seus fardos E ele conseguiu Amenizar 70% Dos seus fardos Isso não existe Né O que existe É falar Ah tá errado Maluquice Isso eu não conheço Nunca vi uma coisa dessa E aí acaba Não reconhecendo Aquilo que foi bom Que foi positivo Na sua vida Não se reconhece E aí começa Essa guerra Dentro do povo do Adjé Porque a guerra Não é da gente Contra os evangélicos A guerra é da gente Contra a gente mesmo Pela vaidade Pelo dinheiro Ou sabe lá Se porquê Tanta disputa De poder Né De mostrar Que eu sou mais que o outro Que eu sei mais que o outro Que meu Adjé é maior E aí se criou Uma disputa Uma disputa De divisa Né Que as famílias Se tornaram Empresas multinacionais Né Não é mais família De axé E as empresas multinacionais Estão brigando Por território Né Para remarcar o território E tomar conta De todo o território Eles querem ser Único E unipotente No território E aí bloqueia os outros Faz essa demanda Cria essa fofoca Cria essa intriga Sabe Cria toda essa Distorção Que é a nossa vida E eu digo Que isso também É uma espécie De desconhecimento Porque nós temos Elemini Que é inimiga Do olho humano Né E elemini É que provoca Todo esse tipo De disputa Né De confusão De atrito De discórdia Né Que gera Todo esse desentendimento Nas famílias De axé Aonde começa Essa guerra E esse adialogo Atuando Incansavelmente Tá certo Então assim Número um Caída Fala É Mediunidade Representa também Ciências Ocultas Nas demais caídas Fala De demandas Indecisões De gravidez Quanto a personalidade Das pessoas Metidas por isso Ou sobre Sua influência São muito Alegres Felizes Possuem muita sorte Porém Não chegam Não chegam A ficar ricos Não são ambiciosos E procuram Dividir Tudo o que possuem São muito confiantes Voluntariosos E geniosos É Prepotentes Exigentes E também Sempre Por Suas vontades Suas vontades Dessa maneira Adquirem Constantemente Demílios Declarados E ocultos Pois pessoas Dessentos São muito Invejadas E vítimas De inimigos Terceiros Acarretando Muitas demandas Para impedir O completo Triunfo Das pessoas Sob Essa influência Tá É muito importante A gente Entender A perseguição Existe Quem carrega E diocor No caminho espiritual Vai ser Vítima De calúnia As pessoas Vão criar Calúnia Para você O tempo todo Vão estar O tempo todo Falando do seu nome Vão estar Criticando Tudo o que você faz Nós que somos Odoo Se relaciona Com Odoo Para Odoo A gente tem que conhecer O nosso Odoo E procurar saber O que ele tem de pior E o que ele tem de melhor Para que eu possa desenvolver O melhor dele E alcançar O meu contento A minha sorte A minha alegria E a minha positividade Na vida Muito importante isso Tá certo? Falando sobre As questões Das caídas Né? Vamos falar aqui Sobre a posição O EBO Será entregue No mato Com viacho De água limpa Tá? Elementos Principais Desse EBO Duas panelinhas De barro Duas bolas De gude Duas murinhas De barro Dois piões De madeira Com fieira Ainda mais Todos os outros Elementos Comunos A todos os EBO O seu Odoo Com características Infantistas Pode ser agradado Também Em jardins Parques Com doces Como os que são feitos E ofertados Para as crianças No dia do seu adversário Pode também servir Para eles Caruru Brinquedos Conchinhas Balas Enfim Tudo o que uma criança Gosta de receber Observação O seu Odoo Será passado No cliente Mediante A consulta Caso não seja Permitido Perguntar Qual o novo Caminho do EBO Certo? Então Tem que saber Em que caminho Importante dizer Que todos Os EBOs Que vão cair Ele fala Em 16 caminhos Tá? Muito importante Prestar atenção nisso Todos os EBOs Você tem O Carano Que Essas O Carano O Caminho De O De O Carano Caminho De O Carano Caminho de Ofum, o carã no caminho de Wari o carã no caminho de Natcheborá o carã no caminho de Ediolobom Ica Ediolobá Aláfia, então tem que saber em qual caminho que nós estamos falando em que caminho vem o Odu qual é o caminho que eu vou achar para me livrar da perseguição do problema da confusão na minha casa na minha família, do desentendimento com meu marido com minha esposa qual o caminho que eu vou conseguir resgatar o movimento para minha loja para o meu comércio em qual caminho eu vou me livrar dessa doença que está me perseguindo já fiz várias coisas, já fui para o hospital já fui internado e a doença volta constantemente então em que caminho que ele fala para poder saber que eu vou me livrar dessa perseguição de Arum Arum é a doença Arum está no meu caminho me perseguindo eu faço várias coisas já busquei a medicina do homem e não consigo me livrar dessa doença toda hora eu tenho uma patologia sobre mim então eu vou para o jogo e o jogo vai dizer em que caminho que eu tenho que fazer o Ebo para alcançar a positividade então tem que estudar assim gente não adianta ficar com essa prepotência que não há necessidade de estudar tem que estudar sim se você quer alcançar o caminho da prosperidade você quer ter autonomia sobre o seu axé quer ter autonomia sobre a sua casa quer ter uma vida com regra mas uma vida gostosa boa que você possa ah, vou no restaurante hoje comer uma carne hoje eu quero comer no Nova Estrela hoje eu quero comer lá no Barreirinha hoje eu quero comer no Cascatinha sabe eu quero então me interessa aonde eu vá mas eu quero eu tenho condições de comer hoje eu quero trocar de carro sabe ah, eu quero mudar minha geladeira mudar meu móvel quero comprar uma televisão maior de 100 polegadas eu quero poder fazer isso mas eu trabalho eu trabalho eu trabalho eu não chego a lugar nenhum então se você está trabalhando incansavelmente se o dinheiro não está acontecendo na sua vida é porque tem algo errado e aí você precisa saber no teu odor com o seu babalú tem que achar a solução tem que achar a solução para que você possa estar avançando para que você possa estar alcançando a sua positividade não adianta que ele ficar deduzindo ah, porque meu julho é por intuição eu já disse existem vários irumalés que falam em nossas vidas irumalés positivos irumalés negativos somos assediados todo o tempo por irumalés que não são positivos então se nós não tivermos discernimento do que nós estamos fazendo ele pode influenciar o nosso ori pode influenciar o nosso ori e a gente fazer um eboque de ver levantar a vida da pessoa vai destruir vai acabar com a vida da pessoa aquela pessoa de vez que crescer vai andar para trás e tudo isso se relaciona com o conhecimento dos elementos da alquimia a transformação você tem que ter conhecimento sobre os elementos saber o que cada elemento carrega de axé para quando você combinar os elementos saber que é o remédio certo é o antídoto certo para neutralizar aquela patologia espiritual livrar a pessoa daquela perseguição negativa e fazer com que ela encontre com ela mesma e aí ela começa a prosperar quando você começa a prosperar na vida fazer as coisas ver o resultado eu trabalhei 30 dias chegou no final do mês recebi meu soldo consegui pagar minhas contas consegui comprar uma roupinha nova consegui botar uma comida bacana na minha geladeira no meu armário eu estou feliz eu estou feliz porque é o que eu preciso agora quando eu trabalho 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 nem tem tantas contas mas o dinheiro não rende na minha mão porque às vezes eu nem gasto tanto mas parece que fica na minha mão perde um valor gente isso acontece nós sabemos que isso acontece muitas das vezes você ganha 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 e quando chega no final do mês você não sabe onde está o dinheiro muitas das vezes pode ser sim que falta de descontrole financeiro administração da vida não administra bem a sua vida financeira tem tudo isso mas eu conheço pessoas que administram bem que me mostram contas do que vai do que não vai aonde foi o que não foi e o dinheiro sumiu não tem lógica não tem explicação tipo pai eu recebi três mil mês passado e não fiz nada e a gente sabe que existe um material que tira o poder sobre as coisas tira o valor sobre as coisas nós sabemos disso porque nós somos de axé e nós temos acreditar que acreditar no nosso axé tá e eu já disse aqui anteriormente vamos parar de jogar as nossas culpas sobre as costas dos outros nós temos que fazer aquilo que nós nos propomos a fazer não adianta não dar o céu no santo não adianta não botar comida pro santo não tomar um banho não passar um ebode de vez em quando e querer ter prosperidade não vai ter porque nós estamos num mundo de disputa material se disputa tudo todo o tempo toda hora se disputa o marido se disputa a esposa se disputa o emprego se disputa a casa que comprou se disputa o carro que tem se disputa tudo toda hora se disputa o barracão mais bonito o filho que tem mais dinheiro a melhor casa se disputa a melhor comida ofertada na mesa o tipo de cerveja o tipo de refrigerante se for coca-cola ou se foi um chumbrega se disputa tudo a roupa que veste no candomblé a conta que está no pescoço tudo se disputa o mundo é o mundo de disputa e essa disputa gera o efeito colateral da negatividade que fica sobre a gente e se a gente não se limpar a gente fica travado não consegue seguir em frente não tem axé não tem mão de pai de santo não tem conhecimento não tem nada nós temos que nos limpar tirar a negatividade que todos os dias vem a poeira da negatividade na vida da gente vai criando aquela crosta que vai proibir a positividade para chegar é necessário que consulte Silmeirinho de Logu Jôo de Búzio procure o Sababa Lurixá Sué Lurixá e procure se cuidar espiritualmente quem se cuida quem se trata tem mais possibilidade de encontrar com a boa sorte tá certo? vou fazer aquilo que eu faço sempre aqui não posso deixar nunca de agradecer a todos né Michele Souza um beijo Mojo Baianinho que tá a languanja de matar a languanja Mucuyo Mucuyo Nozando Mucuyo Érico de Jagum abraço domingo vou estar com vocês aí domingo vou estar aí festejando na casa de meu filho Beraldo vai ser o show vou estar com vocês aí Alexandre Muzi um abraço querido Omita Aladê um beijo grande Karina Karina de Oiá minha filha Amor Tumbá meu amor vamos embora não esquece sábado tem curso de Merim de Logum de manhã vai ser às 10 horas da manhã que eu tenho compromisso à tarde já tá? então por favor conto com vocês aí vamos estar juntos vamos estudar vamos aprender vamos conhecer Juliano Mirano um beijo grande no coração meu pai Ogama Motumbá Renata um abraço querida Valmir meu irmão Babadiba um abraço grande querido João um abraço querido Luciana Cordeiro de Armanjá minha filha beijo meu amor Renan um abraço querido Ana Paula um abraço Mãe Viviane eu chamarei um beijo aquele abraço querida saudade te amo muito viu tamo junto Alessandro um abraço Jardim Pereira Gomes um abraço querido Carlos Iguaçu um beijo meu filho boa sorte pra nós aí assim que terminar aqui vou estar vendo aquilo que nós tratamos viu não esqueci Luciana aí minha filha já falei Motubá meu amor Célia beijo grande abraço querida Ney um abraço Jana Oliveira um abraço grande Motubá Babá Ricardo de Choroquê um abraço querido que o amor abre nosso caminho sempre Giza um beijo grande Giza saudade Margarete um beijo Luana um abraço Luana tô te esperando no domingo aí viu pra gente ver aquelas questões nossas também um beijo meu amor Emerson beijo grande Everson um beijo meu filho tamo junto Angelina beijo Nilce um abraço grande um beijo Carlos Adilson um abraço meu querido boa sorte aí na sua luta você que é grande Aline minha filha minha neta minha mãe meu tudo minha Oya meu Oxum um beijo no seu coração querida saudade Lúcio Fortes esse aí pode esse é meu rei meu rei tô sabendo que tá com obrigação na praia querido boa sorte pra você aí boa obrigação aí viu Babá Carlos de Oxoguião um abraço meu irmão Jane Santos um abraço querida Daniela Cida de Oya um abraço grande querida Roberto Silva abraço Elisângela um abraço é isso aí Priscila de Oliveira um abraço querida um abraço então aí é isso tá vocês por favor continuem acompanhando lá xangodeprata arroba hotmail.com tá teve um e-mail que eu respondi que voltou é o e-mail chegou de prata ontem que me mandaram pra mim eu vou ver aqui direitinho que eu não lembro o nome pra falar direitinho pra ver se o que que houve se veio alguma coisa errada porque eu respondi o e-mail hoje e o e-mail voltou né aí eu quero quero ver direitinho que é a foi sobre a Irá né sobre as qualidades de a Irá sobre as questões todas falei que eu vou responder lá no e-mail aí eu mandei também mandando os valores da apostila direitinho por e-mail só que voltou o e-mail deixa eu ver aqui muita gente aqui cara muita gente vamos lá aqui eu aproveito pra dois e-mails aqui ó tá vendo aqui abre os e-mails são muitos e-mails ó aqui não aparece dois e-mails lembram são muitos e-mails que chegam pra mim o tempo todo aqui William Farias William Farias Babá é ótimo o seu trabalho Babá eu tenho que agradecer o senhor muito mesmo por todo o auxílio que o senhor vem dando pra gente o senhor está abordando alguns assuntos que é desconhecido pra mim e acredito que pra muita gente também sei Babá eu sou carioca e não tenho papo na língua e sei que muita gente não aceita o que o senhor vem fazendo porque é um incômodo e quando o senhor começa a esclarecer as dúvidas começa a fazer com que as máscaras elas começam a cair né eu sou muito grato acompanho todas as suas lives e compartilho com toda a minha rede sempre muito obrigado que o Edomar deviu de saúde ao senhor e que o senhor continue fazendo esse trabalho por muitos e muitos anos porque tem ajudado muita gente eu sou Babá o senhor tem tirado as dúvidas não só minhas mas de muita gente tá André Marques André Marques Ceará Mojo Babá adorei adorei lá a receita e vou fazer na próxima segunda-feira pra o Caram no caminho de Exu pra pula de bananeira muito obrigado pelo apoio que o senhor vem dando pra gente Milene Milene diz aqui Mojo Babá Jorge é a do pé muito obrigado por falar de eu parar tirou muitas dúvidas que eu tinha no meu santo agora eu tenho mais certeza muito obrigado gostaria que o senhor falasse um pouco um pouco sobre Iroco sobre essa divindade tão confusa do André Marques e a gente busca na internet e não acha muita coisa o senhor pode fazer por favor de uma das lives gravar uma homenageada eu queria saber mais sobre Iroco e sobre a diversidade porque já me falaram que existe várias qualidades de Iroco se eu pudesse falar sobre essas qualidades de Iroco as diferenças das árvores e o culto a Iroco no Brasil e na África com certeza Andréia na próxima e a Milena na próxima vamos estar desculpa porque muita gente Milena na próxima estaremos aí organizando agora eu falei que eu vou fazer agora essa coletânea onde falamos sobre Ocaram hoje eu falei sobre Iroco e amanhã e tal bundar tá meu telefone aqui não para nunca sabe é o povo ligando 24 horas pra mim aqui graças a Deus né tô atendendo maravilhosamente com Jogo de Luzes tenho muita consulta tem sido muito bom pra mim essas lives tem trazido bastante pessoas novas pra minha vida e eu tenho me sentido bem útil em ajudar tantas pessoas que tem colocado aqui pra mim escrevendo pra mim vários e-mails aqui Everton Miranda Everton Miranda Paraná Paraná Everton Miranda de Cascavel Everton botou aqui Pajós eu tô me organizando pra ver se eu consigo ir até a sua roça em Colombo não vou negar pro senhor que vai ser um grande sonho pra minha realização por todos os trabalhos que o senhor vem fazendo e eu já venho acompanhando os seus trabalhos desde o YouTube muito obrigado Everton muito obrigado pela participação obrigado a gente procura dar o nosso melhor sempre e levar sempre boas informações pra vocês que participam com a gente aqui tá certo Liliane de Emonjá Rio Grande do Sul Pelotas Liliane de Bocum Bocum acho que é isso Liliane de Bocum só um pouquinho então Liliane de Bocum escrevendo para nós aqui Liliane falando para Jorge eu adoro o respeito que o senhor tem pelo nosso batuco do Rio Grande do Sul gostaria que uma grande parte dos babas e alorixás do Brasil tivesse o mesmo respeito que o senhor tem eu admiro muito o senhor pelo respeito das nossas coisas porque eu me sinto muito discriminada quando eu participo de alguns grupos onde as pessoas falam que o batuco é uma umbanda melhorada que o batuco perdeu a tradição que o batuco é sua inventação de moda que eles não reconhecem o santo do batuco tá então eu me sinto muito honrada quando o senhor fala da nossa religião da nossa nação do sul com tanto respeito gostaria que o senhor pudesse em alguma live dedicasse só as nações do sul e o senhor pudesse falar profundamente sobre o batuco o senhor já provou que tem um conhecimento literário sobre a cultura africana no Brasil olha muito obrigado mesmo muito obrigado eu não tenho só respeito pelo batuco eu tenho admiração pelo batuco sabe eu tive a satisfação de conhecer ser um grande mestre e posso dizer com o coração aberto que foi meu mestre foi o mestre Borel infeliz foi aquele que não teve a satisfação de conhecer esse homem esse mentor esse mestre um grande homem de tradição Borel me falou muitas coisas bonitas e reais sobre o batuco sobre a família do Rio Grande do Sul aprendi sobre o Cabinda sobre o Valdemar sobre Mãe Palmira sobre Romário sobre Henrique de Oxum e tantas outras pessoas tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul e eu digo que a religião um pouquinho eu digo que a religião do Rio Grande do Sul ela tem tanto respaldo como qualquer outra religião de origem africana no Brasil inteiro e quem não respeita o outro não é digno de respeito eu digo que bom é o que dá certo se você é iniciado no batuco e se dá certo pra você parabéns pra você não vai atrás do que as pessoas falam tem muita gente ignorante em nossas tradições afrodescendentes querendo impor uma verdade que não é absoluta pra ninguém tá certo? o que eu faço aqui é auxiliar somente isso eu sempre digo procure seu Baba Lourishá procure sua Yalourishá busque informação com eles pega minha live e mostra pra eles se eles concordarem siga se não concordarem pare siga a sua casa a sua tradição siga aquilo que você acredita aquilo que você foi iniciado e aonde seu Yalourishá escolheu escolheu pra nascer é isso que se tem que fazer e esse é o ponto de partida tá? respeito sim tenho muitos amigos sim Luciano de Oxalá de Sarandim meu irmão Zona Coração amo de paixão tá? Didi de Xangô uma pessoa maravilhosa na minha vida Ana de Oxum nossa Dufinada Dona Dica de Oxum namorada do Vale meu Deus Rogério de Ossan nossa tanta gente do Rio Grande do Sul André do Oxalá meu Deus Marcelo Marcelão também do Oxalá meu Deus é muita gente no Rio Grande do Sul nobre pessoa nobre pessoa antiga Creon que é um homem de tradição Creon do Oxalá Ayrton de Oxum meu Deus é muita gente pra falar e uma bacia linda Mãe Moça Mãe Moça que foi uma grande alorixá aí no Rio Grande do Sul uma grande ar Luiz do Bará no Camacuã pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus Pai Lelo olha o Rio Grande do Sul tem uma história linda de cultura iorubá só que foi adaptada ao sistema deles e o que nós temos é que simplesmente respeitar adoro o batuque adoro a balança adoro meus amigos e minhas amigas e quando eu vou pra aí eu não tenho vontade nem de vir embora de tão bem tratado que eu sou amo vocês e não vou permitir que ninguém venha destratar ou falar se falar pra mim vai escutar vou dizer vai estudar vai estudar a tradição vai estudar a cultura vai conhecer como é que os negros chegaram como é que eu quero essa divisão no Brasil e só a partir daí é que vocês vão entender como as coisas aconteceram no Brasil e de que forma as coisas no Brasil tomou essa proporção afro-brasileira entende? então quem não respeita a causa do outro minha mãe de santo dizia aonde tem uma vela tem uma energia se você não concorda não participa simples assim mas não fale mal não fique caçoando não fique debochando tá certo? vamos lá pra finalizar aqui Patrícia de Oliveira um abraço Isolete Cabocla um abraço Elete Tchemonjá um abraço Ialorixá Amarit Oxum Pará um abraço querida grande pessoa ser humano maravilhoso saudade grande do seu tranca-rua meu Deus quando fecha os olhos chega a via lágrima nos olhos saudade desse homem que muito tempo eu não vejo tá? temos que se visitar mais meu amor um beijo grande no seu coração amo você uma pessoa que tá no seu canto fazendo suas coisas nunca uma moda ninguém nunca sempre no seu reservado um prazer ter você como amigo como amiga na minha vida Aline Vaga minha neta Rio Grande do Sul Aline Viamanjal um beijo grande meu amor no seu coração saudade Gabriela Souza um beijo grande Amor Lulu Mike aqui no Ileru meu irmão Amor Yau Amor Yau O Camimor Amor Yau meu irmão coração Marta Helena um beijo grande Marta um beijo amor na minha vida saudade de você também vamos estar junto logo então vou ficar por aqui são 1h45 até me estendi na live de hoje né mas eu fico olhando os e-mails e fico vendo tantos depoimentos positivos né e eu não estou lendo depoimentos negativos porque graças a Elido Maio não tem chegado nenhum ainda na hora que chegar eu também vou ler porque nós temos que falar de quem agrada e de quem não se agrada mas acho que como eu costumo dizer aqui na live se você não quer não assiste de repente eu acho que estou escutando e não estou assistindo então só está falando quem gosta quem curte quem me abraça e o ditado de hoje é abrace quem te abraça beijo quem te beija ame quem te ama porque a recíproca verdadeira é o elixir da continuidade da vida um beijo grande para vocês e amanhã estaremos aqui falando sobre Ita ou bundar beijo grande e até mais Mua